Bem, nós já falamos várias vezes sobre as modalidades de financiamento, mas é importante a gente rever, porque tem atualização de valores, de cota de financiamento, e é importante que a gente revise esses números. Primeiro, nós vamos falar da carta de crédito FGTS. A renda é de R$ 465 a R$ 4.900. No caso, é através da carta de crédito. Atualmente, a carta de crédito é emitida no ato, junto com a documentação do processo. Anteriormente, era outra forma que era utilizada, era feita a carta de crédito e o cliente procurava o imóvel durante um prazo. Acontecem hoje as duas situações. O cliente que já está aprovado na caixa e chega na imobiliária procurando o imóvel dentro do perfil, e tem também aquele que chega na imobiliária e fala olha, eu entrei na internet, acho que posso financiar R$ 80 mil. E aí vocês recebem a documentação e encaminham para a caixa para verificar se liberou ou não o valor. No momento em que é feita a entrevista na agência, eles emitem a carta de crédito. Então, por isso que a carta ainda consta na apresentação, porque ela ainda existe fisicamente dentro dos processos. A renda mensal do proponente, cônjuge, companheiro, dependentes e demais participantes da operação, deduzidos os créditos provisórios e eventuais. É imóvel residencial urbano novo ou usado, até R$ 130 mil. Essa é a questão da carta de crédito FGTS, ela limita o valor do imóvel. E o financiamento também, tanto no novo quanto no usado, ele pode ser de até 100%. Aqui, olha. Se for um prazo de até 240 meses, financia 100%. De 241 a 300, 90%. E de 301 a 360, 80%. É que volte. Tá, desculpa. Não, o livro fala, dá uma geral sobre as modalidades, mas ele não é específico nesses itens, não. Agora você pode financiar até 360 meses. O que muda é que, quando você chega a 360 meses, você financia um percentual menor do valor do imóvel. E, inclusive, no novo ou usado, você pode financiar até 100%. Ok? Aí as condições são aquelas de sempre, idoneidade cadastral, capacidade civil, ser brasileiro ou detentor de visto permanente, não ser detentor de financiamento nas condições estabelecidas para o SFH. E isso, pessoal, é importante perguntar quando o cliente chega na imobiliária, porque, muitas vezes, ele acha que ele teve um financiamento, vendeu e acabou. Mas, se ele não vendeu com transferência mesmo, ele ainda tem financiamento ativo. E aqui na nossa região acontece muito, porque a gente tem gente que vem de São Paulo, por exemplo, e teve um financiamento, fez um contrato de gaveta, o gaveteiro já está há 10 anos com o contrato e não registrou. Na hora que for fazer o financiamento para ele, não libera. Aí, para você conseguir atendê-lo, você tem que fazer pela carta de crédito SBPE, ou ele procurar o comprador do imóvel para que ele passe para o nome dele efetivamente. Essa questão aqui, olha, não ter recebido, aqui embaixo, não ter recebido a partir de 2 de maio de 2005 desconto concedido pelo FGTS na concessão de financiamento habitacional. Isso aí, o que é? É o subsídio. Se ele já foi beneficiado com o subsídio, ele não pode ser beneficiado novamente. Esse desconto, na verdade, é o subsídio que existe nas operações de 2005 para cá, que varia de acordo com a renda. A renda familiar bruta. Se ela for de 465 até 2.325, os juros dele vão ser 5% ao ano, mais a TR. Se for de 2.325 a 2.790, 6% mais TR. E de 2.790 a 4.900, 8.16 mais TR. Essa situação muda se a pessoa for titular de conta de fundo de garantia há mais de três anos. Que aí o que acontece? Ele tem uma redução de 0,5% no percentual, porque o recurso do fundo de garantia atende quem tem conta de FGTS e quem não tem também. Por exemplo, o funcionário do Estado não tem vínculo com o fundo de garantia, mas ele tem acesso a essa linha de crédito que utiliza recursos do fundo. Só que ele paga 0,5% a mais do que quem já é titular de conta de fundo de garantia, porque quem é titular da conta é que está bancando realmente o financiamento e todo o programa. Entendido? Oi? Por exemplo, o funcionário público estadual. Ele não tem fundo de garantia, certo? Mas, se ele for procurar um financiamento e for num imóvel de até 130 mil, ele se enquadra nesse programa. Mas ele pode financiar pela Caixa Federal também? Normalmente, o que utiliza a nossa Caixa? Não, pode financiar pela Caixa Federal também. É que é assim, o que acontece? Na Caixa Federal, eles têm uma linha que é recurso da própria Caixa Econômica Estadual, aliás, que é igual ao nosso SBPE. Então, ele tem juros diferenciados lá. Só que aqueles juros são maiores do que esses aqui. Você vê? Se ele tem renda de R$ 2,325, e quando a gente fala de funcionário do Estado, a maioria vai ficar nessa faixa aqui, até R$ 2,790. Então, é 6% ao ano, mais a TR. É bem mais barato do que o financiamento que ele teria na nossa Caixa, com recursos do SBPE. Entendeu? Porque esse é recurso do fundo de garantia. Então, funcionário do Estado, autônomo, profissional liberal, todos eles podem também utilizar essa carta de crédito. Eu volto a falar do subsídio daqui a pouco, porque ele funciona de acordo com a faixa de renda. Não, o subsídio é em todas as faixas. Na verdade, é para imóvel novo e para imóvel usado. O que acontece é que quem vai comprar um imóvel novo tem hoje até condição de se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, que tem subsídios maiores do que no imóvel usado. Porque aí, depois, no programa Minha Casa Minha Vida, eu vou mostrar uma tela só do subsídio, que vocês vão ter condição de visualizar bem. Mais perguntas? Se for titular de conta vinculada no fundo de garantia com, no mínimo, três anos de trabalho, aí ele vai pagar a taxa. Se for renda de 4,65 a 2,325, 4,5% ao ano, mais a TR. Vocês viram? Diminuiu 0,5% com relação àquela de cima. Se for de 2,325 a 2,790, 5,5 mais TR. E de 2,794.900, 7,66 mais a TR. Qual é a questão dessa linha aqui? É o limitador no valor do imóvel. Por quê? O imóvel não pode ser valor superior a 130 mil reais. Aí, em Santos, isso já é um fator de impacto. Pode falar. Se for titular ou não? É a composição. É a composição. Então, a pergunta dele é a seguinte. A esposa é titular de conta de fundo de garantia e o marido não. Não importa. Na composição, ele tem uma pessoa, pelo menos, que é titular de fundo de garantia. Aí ele se enquadra nesse programa. No de baixo. Isso, no de baixo. Prazos e garantias. Aí o prazo é até 360 meses, como nós falamos na tela anterior, e a alineação é fiduciária, que é utilizada hoje em todos os contratos de financiamento habitacional. Pessoal, eu acho que seria mais produtivo se ele primeiro fizesse a palavra e, no final, vocês fizessem as perguntas, porque senão vai atrapalhando e vai atrasando. Está bom? Mas aí eu repito a pergunta também que for feita, porque assim fica um pouco mais fácil. Aí o sistema é o sistema de amortização constante, a apreciação reduz mesmo, ela vai reduzindo mensalmente. Vocês já verificaram, já tiveram a experiência de ver alguém que fiz o financiamento com vocês há um ano atrás, a pressão realmente diminui. Nós chamamos de pressão decrescente, porque eu utilizo o sistema de amortização constante. Aquisição total com fundo de garantia. Na verdade, aqui, quando a gente fala das regras para aquisição total com fundo, elas se aplicam também para um cliente que vai fazer o financiamento se ele for usar fundo de garantia. Tanto o financiamento pelo SBPE quanto da carta FGTS. Está bom? Por exemplo, na tela anterior eu mostrei o quê? Que tem cliente, se ele tem conta de fundo de garantia há mais de três anos, ele tem um redutor de 0,5%, certo? Então, se ele não tem... Se ele tem aquele redutor e vai utilizar o fundo de garantia, ele se enquadra aqui também. Então, independente da carta de crédito, ele tem que seguir as regras todas para aquisição com fundo de garantia. Não pode ser titular de financiamento ativo no sistema financeiro da habitação ou o promitente comprador, secessionário, usufrutuário ou o proprietário de outro imóvel residencial concluído ou em construção. E acontece muito de aparecer em construção. Às vezes a pessoa acha que só tem o terreno e tudo, na hora que você vai verificar, na matrícula consta já alguma edificação. E o imóvel tem que ser localizado no município em que ele exerce a ocupação principal, nos municípios limítrofes e na região metropolitana. Aqui tem acontecido dos empregados da Petrobras aparecerem para comprar imóvel e tudo. Petrobras não se enquadra nisso. Ele pode comprar onde estiver lotado. Juiz também não, não é, Ferreira? Imóvel localizado no atual município de residência. Outra coisa com relação à localização do imóvel. O imóvel a ser adquirido deve estar situado em uma das seguintes localidades. em um município onde o adquirente exerça a ocupação principal ou no município limítrofe ou integrante da região metropolitana. Em município, o proponente comprovar que já reside há pelo menos um ano. E tem uma mudança que surgiu, foi agora no semestre passado, e nem todo mundo está sabendo, e ela é importante. Caso o proponente não possua imóvel em nenhuma região do país, basta comprovar residência independente do tempo. Quem já sabia disso aqui? Levanta a mão. Gonçalves. Também sabia? De quatro, cinco. Cinco pessoas sabem. Porque isso foi uma mudança que aconteceu no semestre passado. Então, ele não tem imóvel em nenhum lugar do país. Ele não precisa comprovar um ano de residência. Isso está no normativo, não é, Elza? Isso aqui tem... A Elza é gerente aqui da agência Boqueirão, da Caixa, casada com o Ivo, que está ali atrás. Então, essa foi uma mudança realmente que surgiu e que, na verdade, acho que acabou atendendo um pedido e uma necessidade realmente do trabalhador. Porque nem sempre, às vezes, acontece realmente dele estar mudando e decidiu se estabelecer aqui no litoral. Não tem imóvel em São Paulo, não tem lugar nenhum. Já matriculou filho em escola e tudo mais. E aí tinha que ficar um ano morando de aluguel até comprar o imóvel. Com essa mudança, ele tem condição de comprar a partir do momento que ele está morando aqui na nossa região. Vocês vão chegar lá na agência, será que vai ter algum gerente que vai falar que não pode? Mas vocês observaram, não pode ter imóvel em nenhum lugar do território nacional. Bem, impedimentos. Imóvel comprado com recursos do fundo de garantia somente pode ser objeto de outra transação de compra e venda com o FGTS após decorrido, no mínimo, três anos. Então, se alguém utilizou o fundo de garantia para comprar um imóvel, aquele imóvel só vai poder ser usado novamente por alguém que vai usar o fundo de garantia daqui a três anos. Vedada a utilização dos recursos do fundo de garantia para aquisição e construção de imóvel comercial para reforma e ampliação. Então, não pode usar recursos do fundo para comprar imóvel comercial. E acontece. Já vi algumas avaliações que a casa é mista, ela tem um comércio na frente e a casa é nos fundos. O engenheiro não autoriza. E também haver dado a aquisição de imóvel para moradia de familiares, dependentes ou terceiros. A finalidade sempre é o imóvel para o titular da conta de fundos de garantia. Limites. O valor do fundo de garantia a ser utilizado é limitado a menor dos valores. Compra e venda ou avaliação da caixa. Um exemplo. Uma pessoa vai comprar um imóvel de 300 mil reais. Um engenheiro foi lá e avaliou por 250. Ele só vai poder utilizar o fundo até 250. Esses 50 que são diferença, ele vai pagar depois, com recursos próprios. Ele não pode usar o fundo de garantia para isso. Mesmo tendo 400 mil no fundo de garantia. E no caso de aquisição total com fundo de garantia, é limitado ainda o valor máximo de avaliação para o SFH de 500 mil reais. Esse valor foi aumentado também recentemente. Então, até 500 mil reais, a pessoa pode utilizar o fundo de garantia, desde que o imóvel seja avaliado até 500 mil reais. E isso é avaliação do imóvel mesmo. Se ele for comprar um imóvel de 700 mil, ele não consegue usar o fundo de garantia, mesmo que ele vá usar 500 mil só de fundo de garantia. Financiamento com recursos SBPE. SBPE, na verdade, são recursos de poupança, recursos que a caixa tem para emprestar. Então, aquele outro que nós vimos são recursos do fundo de garantia. E agora nós vamos ver os recursos que são originários de poupança. Aqui falam as características. Pode ser para utilizar imóvel residencial, ou também imóvel comercial, ou lote urbanizado. Essa é a principal diferença da carta FGTS. A carta FGTS não pode comprar imóvel comercial. Nessa aqui você pode, só que muda os prazos e a taxa de juros. É destinada a pessoas físicas, independente da faixa de renda. Vocês viram que tem a faixa de renda lá na carta FGTS. Qual é? 4.900 reais. Aqui você não tem faixa de renda. Você ganha 20, 30 mil reais por mês. O corretor de imóvel que ganha 40, 50 mil reais por mês pode financiar com essa linha de crédito. Não é, Ferreira? Com o preço dos imóveis aqui em Santos, estão falando que está essa base aí, a renda dos corretores. Não é, Ivo? Mais ou menos? Bem, e aí, dentro do SBPE, você tem operações que se enquadram dentro do sistema financeiro da habitação. Então, você tem uma taxa de juros diferenciadas para ela, que nós vamos ver daqui a pouco. Tem imóveis fora do sistema financeiro da habitação, residencial e o comercial, que, por natureza, já é fora também do sistema financeiro da habitação. E aí tem aquisição de imóvel novo usado e lote urbanizado. Além disso, pode ser feito também aquisição de terreno e construção. É que eu nem coloquei aí, porque aqui na nossa região é difícil que tenha esse tipo de operação. Agora, tem alguém aqui de Mongaguá, Itaiaem, Peruíbe? Ah, está aí. Está vendo? Registro, tem? Paricuera? Não. Então, de Mongaguá a Peruíbe, já começam a surgir operações de aquisição de terreno e construção, mas ainda não é tão intenso assim. Nós temos mais volume de operação de aquisição de terreno e construção no Vale do Ribeira. Registro, Jacupiranga. Aqui na região litorânea, é difícil ter esse tipo de operação, porque as pessoas têm que ter, primeiro, contratar um engenheiro para acompanhar a obra, tem que ter pedreiros e etc. Então, é uma mão de obra que nessa região aqui acaba saindo muito cara, sem contar que não tem terreno. Em Mongaguá, Itaiaem, Peruíbe, você ainda encontra terrenos para construir. Agora, de Praia Grande para cá, já é bem mais difícil. As condições do proponente são as mesmas, se é brasileiro nato ou naturalizado, possuir capacidade civil, idoneidade cadastral e capacidade de pagamento, que é o principal. Aquisição de imóvel residencial urbano. Você tem hoje a taxa pós-fixada e a pré-fixada. A pré-fixada tem sido muito pouco utilizada, até em função do cenário econômico. Na verdade, quando você pega e verifica uma prestação, com uma utilização constante, que ela vai reduzindo ao longo do tempo, é mais vantajoso do que você pegar uma prestação fixa, do início ao fim do contrato. Mas a Caixa colocou por quê? Porque, eventualmente, alguém pode preferir, apostando que no futuro vai ter alta de juros e tudo mais, ele pode preferir uma taxa pré-fixada. Mas é praticamente hoje, nós não temos nenhuma operação feita nessa modalidade. Na pós-fixada, o financiamento é de R$ 15 mil a R$ 450 mil, dentro do sistema financeiro de habitação. E na pré-fixada, de R$ 50 mil a R$ 450 mil. E o valor venal do imóvel, até R$ 500 mil. Por quê? Para se enquadrar no sistema financeiro de habitação. E é o mesmo número para a utilização do fundo de garantia, R$ 500 mil. Fora do sistema financeiro de habitação. Nós temos a aquisição também de imóvel. novo ou usado é de R$ 15 mil até a capacidade do proponente, o valor do financiamento. E a avaliação, acima de R$ 500 mil. Aí é indeterminado. Outro dia, nós financiamos R$ 1.250.000 para um cliente. Ele comprou um imóvel lá no Guarujá de R$ 1.800.000. Apresentou documentação, capacidade de pagamento, tinha outros imóveis também além daquele. Então, é feita a apuração de renda, comprovou a renda. Está adequada, permite financiamento, é feito. Passa por comitê de crédito e tudo mais. O corretor ficou contente, não é, Ferreira? Oi? Ah, está. É a mesma coisa. Isso. O sistema de cobrança é o mesmo, independente do valor do imóvel. Porque todos são aí pela alienação. Então, independente do valor do imóvel, não pagou, é o mesmo processo de execução. Imóvel comercial. O comercial também, o mínimo é R$ 15.000, o valor de financiamento. E o valor do imóvel comercial também é qualquer valor. Não tem definição de valor máximo do imóvel, não. Cota. Dentro do SFH, você financia até 90% do valor do imóvel, na pós-fixada. Vocês viram lá que o valor máximo do imóvel no SFH é R$ 500.000, certo? E o financiamento máximo é R$ 450.000. Já é 90% de R$ 500.000. Taxa de juros pré-fixada, 70%. E fora do SFH, 90% de financiamento. São os imóveis com valor superior a R$ 500.000. E o comercial, o financiamento é 60%. Aqui nós já vamos entrar na taxa de juros. Se for imóvel de até R$ 150.000, aí você tem carnê, débito em conta e pacote básico de produtos. O que é pacote básico de produtos? Esses recursos, eu falei lá no começo, que são recursos da caixa que estão sendo emprestados. Então, por ser recurso da caixa, se o cliente abre conta e tem alguns produtos da caixa, ele também tem um benefício na taxa de juros. Ele tem uma taxa de juros menor para pagar do que um cliente que só fez o financiamento. Então, nós temos lá. Se for com carnê, a taxa de R$ 8,55 mais a TR. Se for com débito em conta corrente, R$ 8,09. Então, vocês viram que já baixou aqui quase 0,5%. E se for com pacote básico de produtos, R$ 7,90. Então, já caiu 0,65% em função dele ter conta corrente, cheque especial, cartão da caixa. Então, é um cliente efetivamente que trabalha com a caixa. E hoje, até aquela situação que você fala, mas o cliente não vai, recebe salário pelo Bradesco, por exemplo. Não tem problema, porque qualquer trabalhador da iniciativa privada, ele tem a possibilidade de transferir o salário dele para o banco que ele quiser. Se o banco não fizer isso automaticamente, ele também pode, no dia do pagamento, faz um cheque, deposita o salário ali e movimenta a conta. E mantém uma conta só, salário, no outro banco. Porque aí a conta salário não tem a incidência de todas as tarifas. Porque ter conta em vários bancos também, significa despesa. Tem tarifa de extrato, tarifa de saque, etc. Então, ele tem a possibilidade de estar com a caixa. A caixa está no ranking das instituições com as menores tarifas bancárias. Então, ele ainda tem mais esses benefícios para usufruir, além da taxa de juros reduzida. Imóvel com avaliação de até R$ 130 mil. Se for carnê, R$ 11,56. Isso é a pré-fixada. E débito em conta corrente, R$ 11,29. Qual é a diferença? Aqui não tem a TR, está vendo? Essa é a diferença da pós para a pré-fixada. Na prestação pós-fixada, tem a TR. Na pré-fixada, não tem a TR. Imóvel com avaliação de R$ 150 mil a R$ 500 mil. A taxa já aumenta, encarnia R$ 10,02. R$ 9,56 se for débito em conta corrente. Pacote básico de produtos, R$ 9,10. Vocês veem que a pré-fixada aumenta mais de 2%? Então, realmente, não compensa atualmente a pré-fixada. Posso mudar de tela? Não? Não. Está bom. É engraçado que a gente vem aqui e revê um monte de gente. Já tive em outras palestras, tem vários corretores que a gente conhece. Oi. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer, vou adaptar isso aqui, mando para o e-mail do Cresce, e aí ele manda para o e-mail, porque aqui está bem simplificado, mostra direitinho como funciona cada linha. Está bom? E aqui, então, a pré-fixada já expliquei para vocês como funciona. Vou mandar por e-mail, está, Ferreira? Isso encaminha para todo mundo. Essa aqui, acho que é a faixa, a maior parte dos imóveis aqui de Santos e São Vicente estão nessa faixa, 150 a 500 mil. fora do SFH, imóvel residencial. Aí é 10,93. E fora do SFH, aqueles imóveis acima de 500 mil. Débito em conta corrente, 10,48. E se for um pacote básico de produtos, 10,02. É importante a gente passar, inclusive, para o cliente o seguinte, todo mês ele recebe a prestação, e na prestação aparece ali o valor do saldo devedor dele. Então, a qualquer tempo, ele pode fazer amortização no saldo devedor. Aí, muitas vezes, ele pergunta, não tem desconto para liquidar? Aí nós explicamos para ele o seguinte, se você compra um carro, você recebe um carnê com 60 prestações de 500 reais. Aí você multiplica 60 por 500, dá 30 mil. Se você financia um imóvel, você vai receber todo mês a sua prestaçãozinha lá de 500 reais. Daqueles 500, uma parte amortiza seu saldo devedor e outra parte paga juros. Se você for liquidar a operação, nós vamos olhar o seu saldo devedor no momento. Você pagou uma prestação, então, talvez seu saldo devedor seja R$ 29,900. Então, é isso que você vai pagar. No carro é diferente. O que eles fazem? Eles pegam lá os 500 reais, multiplicam por 60, dá 30 mil, aí dão 20% em cima, você paga 26. Mas já está com juros projetados, porque, na verdade, esses 30 mil que você está pagando equivalem a um financiamento, às vezes, de 20 mil reais só. Entendeu? Então, é totalmente diferente o cálculo. Porque o pessoal lembra muito de desconto, porque, no passado, nós tivemos um período inflacionário muito grande, e aí tem contratos antigos que tiveram desconto até em função dessa inflação alta que eles incorporaram. E, principalmente, os contratos que tinham cobertura do FCVS, que era um fundo que garantia a variação salarial, a diferença dela para a inflação. Tirando isso, não tinha nenhuma outra situação de desconto. Então, é importante passar isso hoje, porque esclarecer para ele que ele pode amortizar, e, se ele fizer a amortização, ele já vai reduzindo o saldo devedor e quita o financiamento antes. Em geral, os clientes que financiam em 20 anos, com 10, 12 anos já estão liquidando os financiamentos. Essa é a média. Dificilmente o cliente vai até o 20º ano pagando prestação. Imóvel comercial, 12,73. E, se for por débito em conta, 12,28. Comprometimento de renda, 30%. E é observado ainda o limite de cota definido pela análise de risco de crédito. Quando é feita a análise também do cliente, no final, ela dá também um percentual de cota de financiamento. As garantias, também, ali é a nação fiduciária do imóvel. E o sistema de amortização é o saque. Então, com essa tela aqui, nós encerramos a parte das linhas de financiamento, que nós chamamos de balcão. Carta FGTS, SBPE, e ainda falamos da aquisição total com fundos de garantia. Então, estou aberto para perguntas nessa parte, que agora eu vou entrar depois no Minha Casa Minha Vida, que tem características um pouco diferentes. Boa noite. Você havia dito que imóveis com o saque total do FGTS, com limite até R$ 500 mil, se ele tem um imóvel de R$ 700 mil, ele não pode usar nada do fundo? Ou ele pode usar até o limite de R$ 500 mil? O valor é bem assim. Se ele é o limite, é o valor do imóvel. Então, realmente, ele não pode usar nada do fundo de garantia. Quando o R$ 700 mil, ele não pode usar o fundo de garantia. Não pode. Nada, nada, nada. Nada, nada. Se você não puder garantia, a gente quer ter uma questão social também. Então, o que acontece? Na nossa região, vamos generalizar. Em Santos, R$ 500 mil, infelizmente, é o padrão. Não é o padrão de Santos. Infelizmente. Na Praia Grande, R$ 500 mil, é o padrão. Não é o padrão. Então, Santos é a realidade diferente da maioria dos países do país. Então, a área de R$ 500 mil é considerada o padrão. Então, o que está fora dos programas sociais do governo? Não é o padrão de Santos. Não é o padrão de Santos. Alguma pergunta? Os imóveis localizados na orla da praia, exatamente, que tem lá o DEM, podem utilizar fundo de garantia ou financiamento? Porque a gente escuta muito falar que a Caixa fez financiamento, ou que a pessoa liberou fundo de garantia. desde que esteja regularizado perante o patrimônio da União. Pode ser utilizado? É a outra da praia que tem que ver. Não, se tem a gente que tem que ver. Tem uma outra da praia que não tem. Não está mais perigoso. Ele está bem visto. Tem uma outra da praia que tem que ver. Acho que vai ter que trocar o microfone, porque esse microfone está ligado na câmera. O outro não está. Então, a resposta dele não está saindo. Ele só vai ter que distanciar o microfone da Caixa por a pluramente. O patrão não. E a maior parte do patrão não é o patrão. O que acontece em São Vicente é diferente. teve um acórdão, que é assim, se não constar da matrícula, não existe. Eles decidiram isso lá, houve um acordo lá, porque... Oi? Isso. Entendeu? E, através de eliminar, foi definido que, se não constar da matrícula, não tem, e, se não tem, financia-se. Entendeu? Então, na verdade, não é nem uma questão da Caixa. É que o próprio cartório registra, sem ter feito o recolhimento do laudêmio, etc., etc. Mas a regra é essa. A Caixa só financia se for aforamento, ocupação, não. Então, tem prédios novos aqui na orla que, infelizmente, nós não podemos financiar. Aí, na quadra da praia mesmo, acontece de você ter outros prédios que têm possibilidade de financiamento, de utilização de fundos de garantia, inclusive. O financiamento que o usuário vai até o final, sobra alguma espécie de resíduo? Atualmente, não. Então, por isso, inclusive, que, assim, antes nós falávamos muito em tabela a price. Ainda tem banco aí que trabalha com tabela a price. Nós trabalhamos com o saque. Então, o que acontece? A prestação, ela começa mais alta e vai diminuindo. Se você comparar com a tabela a price, a prestação começa bem mais baixa. Só que ela vai aumentando. Só que a possibilidade de você ter resíduo na price é muito maior do que na saque. Então, nessa aqui, ela já é feita de uma maneira para não ter resíduo no final do contrato. Acabou. Exatamente. Aí nós falamos muito de resíduo por quê? Antigamente, naquele período da inflacionária e tal, até na época do BNH ainda, foi criado um plano de equivalência salarial. O que significava isso? Que se a inflação deu 20%, mas você teve um aumento salarial só de 5%, você não pagaria os outros 15% de diferença. Só que, quando fizeram essa regra, eles esqueceram que tudo isso, quando a pessoa toma empréstimo, ela empresta o dinheiro. Então, o saldo de devedor teve correção, incluindo esses 15%, e a prestação só aumentou 5%, que foi o aumento salarial. Então, a longo prazo, isso virou um problema, realmente, para os mutuários. Agora, o que aconteceu? Quem era beneficiado com o FCVS, que tinha um fundo garantidor, fundo de compensação e variação salarial, esse fundo cobria a diferença. Mas tem contratos feitos em 92, 93, foi uma época, inclusive, que a Caixa não fazia financiamento, porque a Caixa parou de fazer, mas quem financiou nessa época de 92, 93 e tudo, você vê o quê? Que ele ficou, em algumas situações, com o saldo devedor dele maior do que o valor do imóvel que ele comprou. Exatamente em função dessa diferença. Então, hoje, não existe mais equivalência salarial, e o sistema de amortização é o saque, exatamente para proteger até uma circunstância, que, ao longo do tempo, a tendência é que você comece, depois de uma certa idade, você já não tem mais o mesmo poder aquisitivo. muita gente aposenta, aí muda totalmente. E no saque já está previsto, inclusive, isso. Relativamente à idade das pessoas, porque eu estou com o problema de um cliente que ficou viúvo, tem mais de 60 anos, casou os filhos e está tendo problema lá com os seus itaúdos da vida, os adestros da vida, para financiar uma casa, ao passo que ele paga um aluguel de R$ 800. Então, ele veio até comigo, vamos morar agora com a filha, por uns meses, ele vai voltar para ver a idade, aonde afeta isso. Então, assim, na Caixa nós trabalhamos, não sei falar pelos outros bancos, mas eu sei que tem banco que trabalha com faixas menores. A Caixa, até 80 anos, você pode... Mas como funciona isso? Se o teu cliente tem 60 anos, ele financia, não vou nem falar por 20 anos, vamos colocar lá, é porque 20 anos daria os 240 meses. Mas se ele tem 60 anos e um mês, ele vai financiar por 239 meses. É sempre o prazo até ele completar 80 anos. Então, dá para ele financiar. 18 anos. Então, ele foi no banco errado pedir financiamento. Mas, assim, até é sempre com limite de 80 anos de idade. Então, ele financia sempre pelo período. Isso é feito em cima da expectativa de 80 anos, que está aumentando agora, daqui a pouco vai ter que aumentar também. Daqui a pouco acho que vai aumentar também. Oi? Então, eu queria saber, você que está vendendo um apartamento, é de 150 mil. O engenheiro vai e avalia com 200. Então, por exemplo, vai 30 de financiamento e mais 15 de F10. E o restante, o recurso próprio. O que pode implicar isso aí? Então, veja bem. É que você colocou bem em um limite. 150 mil, se a renda do teu cliente é uma renda de SBPE, pelo GSBPE. Então, o que acontece? 150 mil, ele tem um valor de... ele tem uma taxa de juros que ele vai pagar. Certo? Que nós vimos naquela tela. Se for acima, ele já aumenta a taxa de juros. Entendeu? Então, se o seu cliente está comprando por 150, foi lá com a Elza, na agência, fez uma simulação, e está enquadrado na taxa de juros de 150, se o engenheiro foi lá e avaliou por 200, o seu cliente vai ser prejudicado. Por quê? Porque ele subiu para uma outra faixa de juros. Mas isso dá uma diferença boa na prestação. Mas é só essa questão, é a taxa de juros. Não, não é assim, não. Por exemplo, se o cliente está vendendo por 150, e você tem uma avaliação de 200, o máximo que vai acontecer é o seguinte. Primeiro, tem a situação dos juros que eu te falei, e segundo, como tem uma diferença relativamente grande, aí o cliente vai fazer uma... o vendedor vai fazer uma carta, e justificando por que ele está vendendo abaixo do preço de avaliação. Não, mas eu acho que é tão simples essa carta. O cliente vai formar lá, olha, estou vendendo por 150, é o valor, porque eu necessito realizar a venda rapidamente, qualquer razão que ele coloque, já é autorizado, não tem... Não, não tem. Isso, aí tem que ver a situação, porque normalmente, nesse limite de 150, os juros são maiores. Inclusive, tem situação que é um pouquinho mais complicada do que você falou. Por exemplo, o imóvel de 130 mil... Vamos pegar a carta FGTS. Imóvel de 130 mil reais, até 130 você financia pela carta FGTS. 131 já não financia. Então, nós já tivemos um caso que até o Ferreira chegou a passar para nós, nós conseguimos resolver, felizmente, que era um caso de um imóvel que foi avaliado por 138 mil reais. Só que o cliente estava comprando por 130. E ele ficava desenquadrado, ele ia ter que ir para outra carta de crédito, ia pagar uns juros muito maiores, porque esse que eu te falei do SBP, a diferença é pequena de faixa, de 150 para... Mas, se você pegar a carta FGTS para SBPE, a diferença chega a 2%, 3% até. Não, aí tem que ver a renda dela direitinho para ver. Mas é de acordo com a renda que vai ser enquadrada e o imóvel. Pelo imóvel, já está enquadrado como SBPE. Mas, mesmo assim, tem diferença de juros. Mas, o que eu queria mostrar é o seguinte. Vamos supor que fosse um imóvel de 130 mil reais e deu uma diferença de 8 mil. Então, tem casos que pedimos reavaliação do engenheiro para ajustar dentro do programa. Nesse caso, por exemplo, que eu passei para vocês, a pessoa não conseguia pagar uma prestação com juros maior na outra modalidade. Então, foi pedido uma revisão de avaliação e foi autorizada. Mas, são nesses casos excepcionais que ficam muito perto. Nesse aí, só vai pagar um pouquinho mais de juros. Não, não, não tem. Oi. Vou pedir o seguinte para vocês, que qualquer caso que seja o normal de reavaliação, pode até levar um mês, pode acontecer. Porque é o que acontece, tem que se justificar, vai para a área específica, e eles é que autorizam. Dois meses é muito tempo. Então, o que eu vou pedir? Se tiver alguma situação que passou de um mês, entrem em contato com o Cresc, que eles entram em contato com a gente. Oi? Mandou dois e-mails? E-mails? Está. Para mim? Está. Está. Esse já foi resolvido, não é? Está. Mas foi feita a reavaliação? Está. Mas esse e-mail, quando chegou, já tinha passado mais de um mês já. Esse aí não é aquele que veio através do Gilberto Yogi? É, então. Ela já chegou, já tinha mais de um mês já que estava em andamento. Quando eu tiver algum caso de reavaliação, vou pedir para vocês passem aí para o Cresc, porque aí a gente já faz uma linha direta, porque são casos pontuais, não é sempre, não é comum ter reavaliação atualmente, graças a Deus. Mas, quando eu tiver, sabe que vai dar reavaliação? Fala com o Cresc e a gente já começa no começo, que aí não chega a dois meses. Por exemplo, esse aí chegou para a gente, ele já estava com mais de um mês, aí é que a superintendência entrou na operação e tal. Mas aí já deu dois meses e ficou um tempo muito acima. Tá, ok. Certo. Oi, Edgar. 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 É, vê bem, nós estamos com a situação atualmente assim. Antigamente, os engenheiros eram todos de Santos. Agora vem muito engenheiro de fora. Isso em função da Lei 8666, que todos os engenheiros, nenhum engenheiro é autônomo. Ele tem que ter uma empresa, e essa empresa participou de um processo para fazer avaliação pela caixa. E o que acontece? Como nós estamos na empresa, aí manda um profissional aqui. Às vezes é um profissional que já está acostumado com o mercado, outras vezes não. E aí acabam acontecendo situações do tipo que você colocou. Então, eu peço que quando tiver alguma situação, me passem pontualmente a situação, que a gente vai exatamente nesse caso. Porque o que acontece? A gente consegue ir resolvendo, porque hoje eu não tenho condição de falar para o professor, eu vou fazer uma reunião com todos os engenheiros para esclarecer isso. Por quê? Tem engenheiro de São Paulo que vem fazer avaliação aqui, tem até do interior que faz avaliação aqui. Isso é uma reivindicação que eu falo a toda palestra. Eu falo a mesma coisa. Os engenheiros são de fora, não conhecem a nossa realidade... Nós já encaminhamos isso, já encaminhamos um pedido desse. A realidade de gênero, você é a técnica? Sim, mas é o mercado, o corredor tem. Tanto que eles devem perguntar para alguns de vocês, sempre avaliação. Tá. Isso aí. É assim, já peguei alguns casos, não foram muitos, e o que aconteceu? Desses casos que nós pegamos, dois realmente não tinham condição, estavam bem assim, mas o restante todo teve condição de ser revisto, porque o nosso contato, quando é pedido uma reavaliação, não é para o engenheiro, a gente pede para a gerência que cuida dos engenheiros no Estado, e isso fica registrado no prontuário do engenheiro, que foi feita uma reavaliação e tudo mais. Por isso você falou, de repente, não quer fazer e tal, mas também a área, ela tem uma margem de segurança que ela trabalha. Em alguns casos, ela mesma tem condição de revisar e devolver. Então, a gente tem que pegar cada caso, e a gente está batalhando para que a gente tenha engenheiros, ou só daqui da região, ou se tiver que vir de fora, que venham pelo menos sempre da mesma, que já tem algum conhecimento da nossa região. Porque se vem um engenheiro que nunca veio aqui, chega aqui e não sabe, acha que tudo é Santos. Sim, eu sei que é uma situação para todo mundo administrar. É uma situação chata, porque nós, a gente que está correndo dia a dia, entrando em contato com os gerentes, vindo, vindo para cá, você não pode perder. Entendeu? Então, essa já é uma reivindicação de todas as palestras que eu participo junto à Caixa Econômica Federal, tanto em Praia Grande, em São Vicente, aqui em São, é uma reivindicação que eu sempre levanto. sei que é difícil, mas quem quer achar um mecanismo, um tempo para se chamar a essas empresas e conversar com eles ou botar alguma regra? Vamos fazer o seguinte, Ferreira, vamos fazer o seguinte, marcar uma reunião da Gidur, que é a gerência que cuida de todos os dinheiros do Estado, com o Ferreira, aí tem que ter um representante do Cresce em São Vicente, vai ser você, um representante do Cresce na Praia Grande, tem alguém da Praia Grande aí? Não? E também do Guarujá, o litoral sul, o pessoal tem problema ou não? Não? Oi? Então, Ferreira representando Santos, o pessoal do Guarujá, Praia Grande e São Vicente. Então, eu vou marcar, eles vêm aqui, a gente senta, conversa e procura chegar em um consenso sobre o que é possível fazer para melhorar isso aí. Está bom? Não, tem que ser, não é? Obrigado. Elza está registrando, não é, Elza? Depois, eu vou chegar lá e passar para todos os gerentes. Hoje, no Orkut, não é? É Orkut? Eles já vão estar... É Twitter? É Twitter. Eu vou falar sobre a propriedade, para financiar, uma pessoa recebe herança, uma propriedade, ela participa dessa propriedade. A propriedade, em início, por exemplo, a recebe, dois irmãos recebem, um dia, essa propriedade. Isso é investimento. Não, não é impedimento para ele financiar, só é impedimento para uso de fundos de garantia. Porque, se ele não for usar o fundo de garantia, ele pode comprar, nós chamamos de fração ideal. Qualquer porcentagem. Agora, se ele for usar o fundo de garantia, é 33,33, é isso? É um terço. É um terço. Isso. Está bom? Vamos, Minha Casa Minha Vida, que o Ferreira quer, que a gente fale do Minha Casa Minha Vida. Pode perguntar. Vamos lá. Tá. 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 Então, o que eu acho é a ocupação. O que eu fiz é o poder de estudar dentro. O que eu fiz é o que eu fiz. Lá no patrimônio da União, estava o nome da pessoa, o equipa de volta, o nome da pessoa. Eu subi e fui até o banco da... ...em frente da... ...papos de volta da União, para estudar na hora da gente, passei o contato, peguei a CNB, e... ...e o último processo saiu. Porque era a ocupação. Porque era a ocupação. Então, no registro de volta, o nome da pessoa. Não, isso assim, tem banco que faz. Mas não é isso, viu, Gonçalo? Tem banco que faz. A Caixa não faz. Você tem toda a razão. O Santander faz... Aqui em Santos, tem alguns casos aí, que tem também. ...que é apuramento. Apuramento pode. Pode. Apuramento, se tiver no nome da pessoa. Lá no novo documento, o apuramento pode fazer. Sim. Ou ocupação não pode. Isso. Exatamente. Aqui, apuramento pode. Até ocupação pode. Isso. Já tem em Santos também. Bem, pessoal, vamos falar do programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa, a primeira característica dele é que, assim, a finalidade é a geração de emprego e renda. Então, são imóveis aí que tem o Habitse de 26 de março de 2009 para cá. E o objetivo dele é aumentar o acesso à casa própria com redução do déficit habitacional em 14%. Essas aqui são as linhas gerais do programa e as metas, que é produzir aí 400 mil unidades para pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, 400 mil para quem ganha de 3 a 6, e 200 mil para quem ganha de 6 a 10. São linhas gerais do programa, que aí totaliza um milhão de moradias. Até junho do ano que vem. Tem que correr, Elza. Ela não sabia que ia citar tanto o nome dela. Bem, esse aqui é só explicando direitinho a questão do subsídio. Lá para frente, a gente vai falar melhor sobre isso. Então, a primeira linha, que é de 0 a 3 salários mínimos, que é renda de até R$ 1.395. Tem, com recursos do Orçamento Geral da União, atendimento a famílias com renda de até 3 salários mínimos, abrangência a capitais, regiões metropolitanas do estado de São Paulo e das capitais e municípios com mais de 100 mil habitantes. Demais municípios, portaria 139, de 13 de abril, aguardando regulamentação. Mas já saiu coisa nova semana passada dessa portaria aqui. Aqui na nossa região, mais de 100 mil habitantes nós temos Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. Menos de 100 mil habitantes e considerados como região metropolitana, Bertioga, Iguape, Mongaguá e Peruíbe. Os demais municípios, aqui, basicamente, para a gente, é o Vale do Ribeira, incluindo aqui registro que não apareceu aqui, mas registro também consta. Sendo que em registro nós já podemos utilizar as características do programa. Nos outros municípios, que todos eles têm menos de 50 mil habitantes, eles vão utilizar uma outra linha, um outro programa, em que será necessária a inscrição deles no site, no Ministério das Cidades. É um outro tipo de financiamento. O valor do imóvel. Região metropolitana, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Apartamento, 52 mil reais. Casa, 48 mil. Demais municípios, aí está indefinido, porque tem situação, por exemplo, no Nordeste, que você consegue construir uma casa por 15 mil. E aí? Com terreno e tudo. Então, é outra realidade. É outra realidade. Oi? Outra coisa. Vamos lá. Pagamento mensal, máximo equivalente a 10% da renda bruta. Então, de zero a três, o programa já é feito desse jeito. A pessoa vai pagar, no máximo, 10% da renda bruta de prestação. E a parcela mínima de 50 reais. E o prazo de pagamento, 10 anos. Vocês viram lá que está orçamento geral da União. Então, tem recurso da União ali. Não é só, não é recurso especificamente de poupança. São recursos do orçamento geral da União. Então, ele é muito mais do que o subsídio que a gente estava falando agora há pouco. O enquadramento, comprovação de renda para enquadramento no programa. E não há análise de risco de crédito. Aquela análise que é feita no financiamento normal, no programa, de zero a três, pessoal. De zero a três. Ela é diferente. Não é feita da mesma forma. Sem entrada, sem pagamento durante a obra, sem cobrança de seguro por morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Por quê? Foi criado um fundo, que na próxima tela explica, para compensar, no caso de morte, quitar o imóvel para que fique para a família. De zero a três, salários mínimos. Isso, também. Depois, parcerias. Demanda com estados, municípios, movimentos sociais reconhecidos pelo Ministério das Cidades e cooperativas habitacionais. Aqui em Santos teve uma OSCIP, que é a Ambienta. Ela está com dois projetos. Um na Praia Grande, que é no sítio do campo, e tem um outro projeto aqui nos Curtiços, que seria a segunda fase do projeto dos Curtiços aqui no centro de Santos. Eles entregaram já o projeto lá na superintendência, já foi para Brasília, já está em análise. Então, você pode ter também uma entidade organizadora. Por quê? Muitas vezes você tem a comunidade, mas o pessoal não consegue se organizar. Não tem tempo para correr atrás de papelada, não tem conhecimento. E, atualmente, existem ONGs e OSCIPs que são especializadas nisso. Tem advogados e tudo mais. Estão estruturados para essa finalidade. A que eu conheço é só essa aqui de Santos, porque foi a que protocolou realmente um documento lá e já fez um outro projeto. Mas tem outras que vocês podem buscar também. Adesão ao programa. Tem um termo de adesão que as prefeituras assinaram e com contrapartidas financeiras ou terreno. Por exemplo, para viabilizar, vamos colocar aqui, na Praia Grande, de 0 a 3, ou em São Vicente, tem que ter doação do terreno pelo município. Para financiar em Santos, também tem que ter doação de terreno pelo município. Se não tiver, nenhuma consultora vai conseguir chegar e apresentar um projeto nesses valores. O primeiro projeto que temos e que está em andamento e deve ser assinado em breve é o de Itaiaém, que são 600 unidades. E lá o terreno não era da prefeitura. Porque, quando o terreno é da prefeitura, tem que ser feita, inclusive, a doação do terreno. Muitas vezes, na legislação municipal, isso não é previsto, então tem que ter uma lei, passar pela Câmara e tudo mais. Então, o processo é mais demorado. Em Itaiaém, o terreno é da construtora e ela falou assim, olha, eu tenho a condição de construir de zero a três. Fez um projeto de 600 unidades, está em análise, deve assinar agora no próximo mês. E foi em tempo recorde. Em tempo recorde, eles conseguiram fazer o projeto, aprovar e vão assinar todo esse processo. E aí a prefeitura vai entrar em quê? Com a demanda que ela vai apresentar, vai entrar na aprovação do projeto, que a prefeitura tem que aprovar. Então, ela vai entrar mais na parte documental e de demanda do que em contrapartida propriamente dita. Por quê? A construtora é que está entrando com o terreno e tudo mais. É a maneira mais fácil de conseguir viabilizar o programa. Isenção de tributos, também já é tratada. Nesse programa, você já tem tributos menores para regularização da documentação. Aqui são características que não... Prazo de obra até 15 meses. A construtora é avaliada pela Caixa. Doação do terreno pelo Estado. Exatamente o que eu falei. Aqui é o fluxo de como tem que ser feita a doação e o prazo que o processo vai ter de andamento dentro da Caixa. É necessário que o terreno esteja livre de ocupação e de qualquer ônus para que a operação seja contratada. Admite-se a aquisição de domínio útil, de terreno, foreiro e propriedade da União. Está vendo? Então, é o foramento que é permitido. Olha, é complicado a gente falar do ATIA aqui, porque o ATIA tem de tudo o que você possa imaginar. Tem ali uma parte que está toda bonitinha, que o pessoal tirou a documentação, que está tudo certo. Tem outra parte que tem ação na justiça, tem uma outra parte que tem ocupação, como você falou. Tem... Tá. Aí ele não vai poder comprar, porque ele tem um imóvel em nome dele. Então, não, não é só isso, não. Tem um sistema, independente da matrícula, tem um sistema que ele fica cadastrado, e se ele for utilizar o fundo de garantia em qualquer instituição, ele é consultado e aparece esse... Então, mas, independente disso, ele não pode usar o fundo de garantia antes também, porque está registrado no sistema que ele tem um financiamento com recurso fundo de garantia. Entendeu? Então, por isso que eu te falei, o ATIA é um processo... Foram várias etapas, não dá nem... Eu vou ter que levar uma tarde inteira só te falando de ATIA, e trazer pessoas que têm todo o histórico dele, porque ele é muito específico. Cada bloco tem características diferentes. Entendeu? Teve gente que teve incentivo, conseguiu liquidar, teve outros que não tiveram e estão com saldo de devedor alto ainda. Então, não dá nem para a gente falar sobre o ATIA aqui, porque é muito específico. Tem que ser. Exatamente porque ele pegou esse período da década de 90. Entendeu? Foi exatamente o período do ATIA. Foi por volta de 89, 90, não foi? Então, é exatamente o período de transição. Mas, olha, para ele usar fundo de garantia, só vendendo esse imóvel. Concorda? Já vendeu? Então, tem que registrar no cartório, ele pode comprar outro. Então, está resolvido. Está resolvido. Bem, aqui, providencial autorização de alvará, licenças, medidas necessárias, aprovação e viabilização de projeto. Aqui é tudo operacional do processo. Agora, o principal, correspondente imobiliário, dentro do programa está previsto que um correspondente pode ser uma imobiliária, pode preparar todo o processo para trazer para a caixa, porque o operacional é pesado, são muitas unidades. Terreno via construtora, foi o que eu expliquei para vocês, mas eu quero ir direto para a tela, que fala dos... que fala agora, quer ver? Aqui, olha. Essa aqui vai falar dos subsídios. Renda familiar até 10 salários mínimos, 4,650. Essa é diferente, porque já não é orçamento geral da União, ele vai trabalhar com subsídio, e nessa condição aqui, olha, imóvel, vocês viram que era 48 mil para casa e 52 mil para apartamento, no de 0 a 3. Esse que é de 3 a 10, o valor de avaliação do imóvel é de 130 mil nas regiões metropolitanas em São Paulo. Então, Baixada Santista é até 130 mil reais. Aí, demais municípios, 100 mil, com mais de 500 mil habitantes e 80 mil o restante. Olha aqui o subsídio. Então, nós estamos nessa faixa aqui, olha. Então, se o cliente tem uma renda mensal de um salário mínimo, ele vai ter um subsídio de 23 mil reais. Dois salários mínimos, 23 mil. Três, 23 mil. Quatro, 16 mil. Cinco, nove. E seis salários mínimos, 2 mil reais. O que acontece com o subsídio? O senhor me perguntou lá atrás. Então, vamos supor que o imóvel é 130 mil reais e ele não tem dinheiro nenhum. Não tem fundo de garantia, não tem nada. Ele quer financiar os 130 mil e a renda dele... Acho que não peguei um exemplo muito bom, não. Porque com o salário mínimo também não daria para fechar essa conta. Três salários. Três salários. Vamos pegar o de três salários. Se ele tem três salários, ele tem 23 mil de subsídio. Vamos considerar que ele vai comprar um imóvel de 100 mil reais. Acho que a conta agora fecha. Um imóvel de 100 mil reais. E ele só tem a boa intenção. Não tem... Não, mas vamos pensar que ele não tem nada. Ele só tem vontade de comprar. Chegou lá, tem intenção. Chegou na sua imobiliária, olha, eu quero comprar. Eu tenho renda. Três salários, mas não tenho mais nada. Quero comprar aquele apartamento de 100 mil reais. O que vai acontecer? Ele vai ter... É um subsídio de 23. Com esse subsídio, ao invés de financiar 100 mil na caixa, ele vai financiar 77. Aí ele já consegue comprar. Se ele não tivesse o subsídio de 23, ele não conseguiria comprar. Então, o subsídio serve exatamente para isso, para conseguir enquadrar e fazer com que pessoas que não teriam acesso ao financiamento, ao imóvel, aliás, porque não têm capacidade de pagamento, tenham essa capacidade. Mas, mesmo assim, ele pode ter o subsídio. Então, vamos lá. Ele tem... Não, não é assim. Isso aqui... Lembra do Abitse lá? Então. Isso aqui no programa Minha Casa Minha Vida é novo. É por isso que é alto desse jeito o subsídio. Não sei. Aí, eu não sei. Não dá para garantir nada, porque são recursos que foram definidos para aplicação. Então, não sei. Realmente, isso aí não tem... Não, amanhã não, porque tem muito dinheiro. Mas o que vai acontecer depois de três anos, eu não sei te dizer. Não. Nós temos uma meta, até junho, de produzir uma quantidade de unidades. O programa continua. Mas nós temos uma meta, até junho, de produzir uma quantidade de unidades aqui na Baixada. Hoje não sabe até quando vai. Não. Ele está aí, até o final do ano que vem, vai, com certeza. Eu não tenho condição de te falar, sim, por quantos anos eles vão manter esse programa. O que é o valor que vai estar aqui para a gente fazer? Olha, esse valor, eu acredito que não tenha reajuste, a princípio. Não tenha, porque, assim, quando reajusta, também automaticamente inflaciona o mercado. Então, acho que não é essa a finalidade, não. Se ele tiver reajuste, não vai ser agora, não vai ser nesse cenário, não. Oi. Ele me perguntou o seguinte, ele tem uma cliente que é separada e tem duas filhas. No caso de filho, nós sempre damos orientação ao seguinte, que a utilização de renda de filho fique a critério da pessoa. Por quê? Por exemplo, vamos supor que ela vai utilizar a renda da filha. Aí a filha, daqui a um ano, decidiu casar. E precisa comprar um apartamento para ela. Já está comprometida, não vai conseguir. Então, a gente orienta muito o cliente, quando vai utilizar a renda de filho, que tem essas situações também que podem acontecer. Então, tem que avaliar bem. É diferente da renda de cônjuge, de marido. Então, se a mulher é casada, a renda familiar dela, a renda dela é do marido. Porque o imóvel também fica em nome dos dois, obrigatoriamente, pelo próprio Código Civil. No caso de filho, não. É independente, é a vontade. O simulado na internet, ele ajuda. Mas, muitas vezes, a pessoa tem dúvida, porque tem enquadramento, tem algumas coisas. Então, faz o simulado para ter a primeira noção. Mas, tem que ir na agência para ver direitinho lá em que faixa a pessoa se enquadra, se ela fez tudo certinho e tudo mais. Isso. Aí, o que acontece? Tem duas situações. Primeiro, se a sua construtora está avaliada pela caixa, e, se ela está avaliada pela caixa, e você colocar esse projeto na caixa, olha, eu quero que esse projeto dê andamento pela caixa. Registrou tudo ali. Então, esse projeto está dentro da caixa. Acontece o que acontecer, o recurso está garantido para a sua obra. Ela vai estar dentro do programa. Agora, se você está construindo e só quer repassar para a caixa a hora que terminar, aí você não tem garantia nenhuma. Eu quero passar para a caixa. Então, vou te explicar o que acontece. Em dezembro ou no ano que vem. É. Então, vou explicar para você o que acontece. Vamos lá. Então, você tem uma obra, vamos supor que são 10 unidades que você está produzindo. Dessas 10 unidades, você quer ter garantia de que as pessoas vão ter subsídio na hora que terminar a obra. Então, o que vai acontecer? Você fez a avaliação pela caixa, avaliou o projeto. Então, as pessoas que querem comprar o seu imóvel, elas já vão ser avaliadas pela caixa e já vão assinar o contrato. Então, elas já têm garantia do subsídio porque elas já estão com o contrato assinado. Aquelas unidades que não forem vendidas, aí você não tem essa garantia, não tem a mesma garantia. Entendeu? Mais alguma? Essa aqui é a última tela, que é a tela do subsídio. É a principal. É com essa aqui que acabamos. Por quê? É aqui que finalizamos a apresentação de 3 a 10 salários mínimos, que é o programa. É importante deixar claro para vocês. Ele tem duas variáveis. Uma é de 0 a 3, que necessita de parceria com o município, com empresários, e utiliza o orçamento geral da União. E a outra é diretamente através da construção civil, que atende de 3 a 10 imóveis de até R$ 130 mil. Para garantir que a pessoa vai ter acesso a esses subsídios, ele tem que vender na planta. Mas eu não posso te garantir que daqui a um ano e meio, dois anos, você vai ter o mesmo... Exatamente. Entendeu? Então, porque são recursos, são orçamentos, a tendência é que mantenha, mas só que está no papel que conseguimos. E aí nós utilizamos... Ele perguntou sobre a renda com prolabore, pessoal. A renda com prolabore, nós utilizamos, mas ela não é o principal para nós. Aliás, prolabore, infelizmente, não é um documento que nós utilizamos 100%. Por quê? Infelizmente, não é um documento 100% confiável. Então, nós utilizamos prolabore, imposto de renda, e também o extrato que tem a movimentação financeira do cliente, inclusive o extrato do cartão de crédito também. Porque isso vai dar para nós o quê? Segurança de que aquela renda que está no prolabore é exatamente a renda que ele tem. Mensalidade de escola de filho. Então, é feita a análise da renda, não só através do prolabore, mas por uma soma de fatores. É lógico que, por exemplo, vamos supor aqui, chegou um empresário que é super conhecido na cidade, você conhece o comércio dele, sabe que tem ali um... tem um movimento significativo e tudo mais. Então, você, às vezes, nem precisa desses outros documentos para dar base para o gerente para conceder. Mas, se chegou um empresário autônomo, que você não conhece, aí você pede outros documentos que dêem segurança naquela concessão. Porque, tão importante quanto emprestar, é receber, para que a gente possa continuar emprestando. Então, é feito dessa forma. Está bom? Aí teria que ter o simulador aqui, que eu não tenho. Não. Aquela lá era de 0 a 3. De 0 a 3, é 10%. Aqui é até 30% da renda. Entendeu? Não, eu não tenho aqui. Teria que fazer o simulador. Isso. Foi só um exemplo que eu fiz para mostrar como funciona o subsídio. Entendeu? Eu nem sei se os 1.395 dariam para os 77 mil. Talvez dê um pouco menos. Não. Isso, exatamente. Só para exemplificar como funciona o subsídio. Está bom? Pessoal, olha, são 10 para as 8, a gente vai precisar entregar aqui o auditório, não é, Ferreira? Pior que está tão bom aqui que dá vontade de não terminar, de continuar por mais um tempo.